Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal sempre em alta astral. Hoje eu vou ensinar pra vocês esse lindo tapete redondo, super fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal Nubia Cruz Crochê, se inscrevam também no canal de receitas, Nubia Cruz Receitas. O canal de receitas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. Agora a gente vai pra nossa frase do dia que é a seguinte. Tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. É isso aí galera do YouTube, bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal, falando aí rapidinho a respeito do nosso tapete, ele mede 80 cm de diâmetro. Eu fiz com o barbante número 10, que é um barbante bem espesso, na cor azul royal e na cor branca. Tá bom? É isso aí, vamos pra nossa videoaula. Pessoal, eu inicio nossos trabalhos com o barbante número 10, na cor branca, agulha 4.5. Eu dou uma laçadinha aqui e faço 8 correntinhas. Vamos fazer 8 correntinhas, pessoal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Fiz 8 correntinhas, agora eu fecho aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Subo, subo 1, 2, 3 correntinhas. Meu primeiro ponto alto, agora a gente vai preencher um círculo com 24 pontos altos. Vamos lá. Pessoal, preenchi aqui, terminando de preencher aqui os meus 24 pontos altos. Agora, eu conto 1, 2, na terceira correntinha aqui, e eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, tá aqui nossos 24 pontos altos. Agora, eu subo 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espaço de ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço 1 correntinha, no próximo espaço, ponto alto. No próximo espaço, ponto alto. 1 correntinha, próximo espaço, ponto alto. Próximo espaço, ponto alto. Então, nós vamos completar toda essa segunda volta com 12 grupinhos de 2 pontos altos, separado por 1 correntinha. Então, a gente fez 2 pontos altos, 1 correntinha, 2 pontos altos, 1 correntinha, 2 pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar por toda essa carreira. Percebam que a gente não pula ponto alto nenhum da carreira anterior. Então, vamos lá, trabalhar toda essa carreira. Pessoal, estou aqui terminando a nossa segunda carreira. Conto 1, 2, na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Então, está aqui a nossa segunda carreira. Formando nossos 12 grupinhos de 2 pontos altos, separado por 1 correntinha, ficando assim. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira. Subo 3 correntinhas, ponho ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. E agora, vai começar os nossos aumentos, tá, gente? Então, se na carreira anterior tinham 2 pontos altos, nessa carreira, que é a nossa terceira carreira, vai ter aumento. Vai ser 1 ponto alto em cada bloquinho desses, tá? Então, eu coloquei 1, 2. Se é o nosso aumento, se a carreira anterior tinham 2, nessa carreira tem que ter 3 pontos altos em cada grupo deste. Faço 1. Agora, as correntinhas vão mudar, tá, gente? São 2 correntinhas de separação. 1, 2 correntinhas de separação. Venho para o meu próximo espaço de ponto alto. Alto. Trabalhando ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior e 1 ponto alto a mais, ó. Então, aqui, são 2 pontos altos juntos, formando 3 pontos altos. Olha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, próximo espaço, ponto alto, ponto alto e outro ponto alto junto. E assim, nós vamos trabalhar por toda essa terceira carreira, seguindo a lógica do nosso trabalho. Se na terceira carreira eu tenho 3 pontos altos em cada grupinho, tá? Na quarta carreira eu vou fazer a mesma coisa, eu vou preencher nossos pontos altos e quando chegar aqui neste último eu vou pôr 1 a mais, 1 ponto alto de aumento. Então, vão ser 4 pontos altos na quarta carreira. 2 correntinhas, 4 pontos altos e assim sucessivamente. Terminamos a quarta carreira, na quinta carreira a mesma coisa, a mesma lógica de trabalho de aumento. Na quinta carreira, seguindo a lógica do nosso trabalho, em cada grupo desse nós vamos ter 5 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, eu vou trabalhar, nós estamos na terceira, eu vou finalizar, vou fazer a quarta e a quinta carreira e volto com ela pronta, na cor branca. Pessoal, estou terminando aqui a carreira de número 5, conforme eu falei pra vocês. Conto 1, 2, 3 correntinhas na terceira, fecho com ponto baixíssimo, cortei já meu barbante e arremato meu fio. Então, tá aqui, nós trabalhamos até a quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Lembra que eu falei pra vocês que em cada grupo desse aqui, eu tenho que ter 5 pontos altos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. O total de grupos que eu tenho aqui, gente, são 12 grupos, tá? Então, ok, nós trabalhamos até a nossa quinta carreira. Agora, nós vamos trocar o nosso barbante pra cor azul royal, barbante número 10 também. Gente, pessoal que quer trabalhar com 6 ou com 8, pode trabalhar. E esse tapete, o legal dele, gente, é que dá pra gente fazer o tamanho que quiser. Então, é só dar sequência no número de carreira. Se você quer fazer um tapete de 2 metros, é só dar sequência no número de carreira, seguindo o nosso desenho, que é um ponto alto de aumento em cada grupo desse. Então, vamos lá. Eu pego aqui, tá nessa extremidade, na verdade, eu vou amarrar nesta outra extremidade aqui, que eu acho melhor, tá, gente? Então, eu amarro meu barbante aqui. A gente amarra assim mesmo. Depois, no final do nosso trabalho todo, é que a gente arremata todos esses fios. Vamos lá. Amarrei meu barbante aqui. Eu subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E agora, gente, a lógica desse trabalho é a mesma coisa das carreiras anteriores. É só aumentar um ponto alto em cada grupo desses. Então, assim, olha que fácil. Ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Só que quando chegar neste último ponto alto aqui, a gente vai trabalhar mais um ponto alto de aumento. Então, aqui vão ser dois pontos altos juntos. Vamos contar aqui pra ver se tá certinho. Carreira anterior, eu tinha cinco pontos altos. Pela lógica do nosso trabalho, nós estamos na sexta carreira. Então, eu tenho que ter seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok, então, nossa sexta carreira. Duas correntinhas de separação. Sempre duas correntinhas de separação, tá? Agora, a gente trabalha novamente o nosso próximo grupinho. Ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Vamos lá. Esse tapete, gente, o modelinho desse tapete, o desenho desse tapete, eu já ensinei no canal aí. Só que, desse desenho, dá pra fazer várias roupagens. Então, eu quis aproveitar um resto de barbante que eu tinha pra fazer esse tapete pra mim mesma. Então, eu resolvi fazer esse desenho que eu já ensinei. Mas, quem não conseguiu aprender, talvez, em outro vídeo, pode aproveitar esse vídeo pra tentar fazer. É um modelinho redondo. Vocês gostam bastante de tapete redondo, já pediram aí. Tapetes grandes. Então, deste modelo aqui, dá pra fazer o tamanho que quiser o tapete. Então, e como eu gostei bastante, eu falei assim, então, eu vou mostrar pro pessoal, né? Olha aí, gente, uma, duas, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Então, nós vamos trabalhar por toda essa carreira só em pontos altos, separado por duas correntinhas, seis pontos altos em cada grupo desse. Vamos lá. Pessoal, sexta carreira pronta, ficando assim, olha só. Então, pessoal, trabalhei seis pontos altos em cada bloquinho desses aqui. Seguindo a lógica do nosso trabalho, nós vamos começar agora a sétima carreira. Se eu estou aumentando um ponto alto em cada bloquinho desses, se na carreira anterior, a carreira anterior, era a sexta carreira, e eu tinha seis pontos altos, pela lógica do nosso trabalho, a sétima carreira, eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, quando chegar neste último aqui, eu vou colocar dois pontos altos juntos. Então, fazendo um total de sete pontos altos na sétima carreira. E assim sucessivamente. Na oitava carreira, oito pontos altos em cada bloquinho desse. Nona carreira, nove pontos altos em cada bloquinho desses. Décima carreira, dez pontos altos em cada bloquinho desses. Então, é o seguinte, eu vou trabalhar agora um total de dezesseis carreiras na cor azul royal. Com as cinco que eu já tenho na cor branca, então, dezesseis mais cinco dá um total de vinte e uma carreiras o nosso tapete. Quem quiser dar sequência, pode fazer mais carreiras, até o quanto quiser. Então, eu vou fazer dezesseis, um total de dezesseis carreiras na cor azul, com cinco que já estão prontas na cor branca, vai estar um total de vinte e uma carreiras. Então, seguir na lógica, se eu vou trabalhar vinte e uma carreiras, os nossos bloquinhos aqui, eles vão ter que ter vinte e um pontos altos ao todo, tá, gente? Então, eu vou trabalhar todo o meu tapete e volto com ele e pronto. Vamos lá trabalhar o total de dezesseis carreiras na cor azul royal. Pessoal, olha só como ficou o nosso tapete aí, todo trabalhado, no total de vinte e uma carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma carreiras. Como eu falei pra vocês, aqui tem um total de vinte e um pontos altos em cada desenho desse, tá bom? Olha aí como ficou o nosso tapete, bacana. Agora a gente vai fazer o bico, tá? Vamos lá, fazer o bico, pego o meu barbante número dez na cor branca, eu vou amarrar o meu barbante aqui, ó, contando um, dois, três, em qualquer parte desse, qualquer desenho deste, só que eu começo aqui, ó, um, dois, três, deixando três pontos altos pra trás, pra poder amarrar o nosso barbante branco. Esse acabamento é bem fácil. As flores, vocês podem colocar a flor da preferência de vocês, tá, gente? Mas eu vou deixar o link daquela flor, que é até de um caminho de mesa. Então, eu tinha três flores sobrando, aí eu resolvi colocar no tapete, mas vocês podem deixar sem flor também, fica a critério de vocês, tá? Então, eu subi três correntinhas, agora neste mesmo buraquinho, eu vou colocar um total com as três correntinhas de seis pontos altos. Então, aqui já tem três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos, seis pontos altos. Fiz meus seis pontos altos, daí eu vou deitar o meu desenho aqui, pulando um, dois, três, entre o terceiro e o quarto ponto alto, é que eu vou prender aqui, ó, com ponto baixo. Ok? Dou a laçada, aí vou contar um, dois, três, entre o terceiro e o quarto ponto alto, que é aqui, eu faço novamente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Fiz meus seis pontos altos, eu vou pular um, dois, três, entre o terceiro e o quarto ponto alto, eu prendo com ponto baixo, ó. Dou a laçada, conto um, dois, três, entre o terceiro e o quarto, novamente seis pontos altos. E assim sucessivamente, nós vamos trabalhar por toda essa carreira, por toda essa volta aí, o nosso bico dessa maneira. Vamos lá, então? Eu volto com essa carreira pronta. Pessoal, olha só, já estou terminando aqui a nossa carreira do nosso bico, a primeira carreira, que ponto baixo, aí eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, ok? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou todo o nosso bico, olha só, bem fácil, né? Trabalhar. Percebam que nesse espaço de correntinha, uma hora foi ponto baixo, outra hora foi o bico, né? Tá? Olha aí, gente, como ficou toda a nossa primeira parte do nosso bico aí no nosso tapete. Agora nós vamos para a segunda carreira do nosso bico e última do tapete. Já ficou tão linda só nessa primeira carreira, né, gente? Se quisesse deixar assim, também poderia. O legal desse tapete é isso, ele pode ser feito de várias maneiras. Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Eu estou aqui neste primeiro ponto alto, eu vou pular para o meu segundo ponto alto, com ponto baixíssimo, aí eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Deu conto? Uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha aqui, eu fecho com ponto baixo, formando o meu primeiro picô. Dou a laçada, vou para o meu próximo espaço de ponto alto, fazendo ponto alto, trabalhando uma, duas, três correntinhas, vem aqui, uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui na frente, pegando o meu fio por aqui, essas duas partes do meu fio, e fazendo um ponto baixo, formando o meu segundo picô. Dou a laçada, novamente, ponto alto, no próximo ponto alto, uma, duas, uma, duas, três correntinhas, três correntinhas, vem aqui na frente, pega esses dois fios aqui da frente, do nosso ponto alto, trago, fazendo um ponto baixo, formando o nosso terceiro picô, são três picôs, tá, gente? Vem aqui, neste próximo ponto alto, trabalhando ponto alto, ok? Formando aqui, a nossa segunda carreira, do nosso bico. Então, nós vamos trabalhar quatro pontos altos, e três picôs. Então, aqui, quando eu comecei, eu pulei este um ponto alto, e aqui no final, eu pulei este um ponto alto, eu deixei sobrando, porque agora eu vou dar a laçada, e vou pular para o meu próximo bico. Pulando para o meu próximo bico, eu vou deixar sobrando este, e neste segundo aqui, eu vou fazer um ponto alto. aqui que enganchou, tá, gente? Então, gente, pulei aqui, fazendo um ponto alto. Fiz meu ponto alto, aí eu faço uma, duas, três correntinhas, pego aqui pela frente, esses dois fios do meu ponto alto, trago aqui, fazendo um ponto baixo, formando o meu primeiro picô aqui, deste próximo bico. Dou a laçada, ponto alto, faço três correntinhas, fazendo o meu segundo picô, dou a laçada, próximo ponto alto, ponto alto, faço três correntinhas, uma, duas, as três, pego o meu fio aqui pela frente, trabalhando o meu terceiro picô, fazendo ponto baixo, terceiro picô. Trabalhei meu terceiro picô, eu faço mais um ponto alto, no próximo ponto alto, formando meus quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, com os meus três picôs. Então, tá certinho, aqui eu vou deixar sobrando este ponto alto, dou a laçada, pulo para o meu próximo espaço de bico, deixando sobrar este, neste próximo trabalho ponto alto. Vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, gente, no bico aqui anterior. E assim nós vamos trabalhar por toda essa carreira, vamos lá? Pessoal, olha só como ficou com o nosso bico feito, olha aí de pertinho, terminamos aí essa carreira do nosso bico, ficou bem bonito, né, esse bico, gente? Olha aí que bacana. Então, tá. Agora, a gente vai pregar as flores, eu vou pregar a flor, eu vou colar, tem três flores aqui, eu vou colar as flores, vocês podem colar na disposição que vocês quiserem, tá? Eu vou colar as flores, e volto com ela já colada aí, para vocês verem como ficou, vou colar e vou alinhavar. Então, vou terminar de aprontar todo o tapete, e volto com ele pronto, dando tchau. Pessoal, então tá aí o nosso tapete prontinho, vocês gostaram? Espero que sim, quem gostou, dá joinha aí no canal, não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda, se inscrevam também no canal de receitas, no B. Cruz Receitas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje, no canal de receitas. É isso, um super beijo, fiquem com Deus, e até a próxima!